Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao segundo episódio de Crossroads aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, muito obrigado de verdade pelo apoio no primeiro episódio, vocês são fantásticos, tá? Muito obrigado de verdade mesmo e mais legal ainda é que vocês me permitem continuar com esse jogo maravilhoso, né? Fala sério, esse jogo é muito bom, galera, por que eu não joguei ele antes? Galera, é o seguinte, tá? Eu tava clicando aqui nos meus clientes, aqui ó, tava dando uma olhada em cada um aqui principalmente os que não estão satisfeitos, os que estão satisfeitos, é ok, né? Não estão satisfeitos, mas não tem problema. Agora, os que estão insatisfeitos, eu tava dando uma olhada e grande parte deles reclamam do preço, o preço por enquanto eu não vou mexer, nós precisamos lucrar mesmo e outra parte tá reclamando que a cozinha tá muito escura, tá? E detalhe, eles nem vêm na cozinha, então eu não sei por que eles estão reclamando, mas ok Vamos colocar uma luz aqui na cozinha, tá? Vou colocar uma luz aqui no meio Hello there, hey Por algum motivo, pessoal, o jogo tinha dado uma travada feia ali Feia mesmo Ok, além disso, eu estou notando, tá? E muita gente aqui senta e demora a fazer o pedido, porque eu só tenho duas pessoas pra atender O único problema é que a única pessoa pra atender nesse momento que eu tenho é essa mulher aqui pra contratar, perdão E ela tem péssimas skills, então eu prefiro nem contratar, certo? E outra coisa que eu notei aqui, que nós temos uma missão pra contratar um segundo laborer, tá? Então, já que nós temos essa missão, eu acho que eu vou fazer isso Vamos ver se tem algum cara bom aqui Você é covarde e gloomy Eu prefiro não pegar gloomy Você é brave, você é slacker e você é speed O que é estranho, você é slack e speed pra mim não faz muito sentido Caótico não, por favor E você é... ok Você é só alguém que quer fazer dinheiro Perfeito, ok Contratar você, ok Contratei um segundo laborer Isso aqui vai... vai ser feito E a última coisa que eu quero fazer, galera, mas não menos importante, tá? Não menos importante é o seguinte Eu quero... Eu quero... cadê? Cadê? Onde é? Aqui, no livro Eu quero habilitar alguns nossos upgrades aqui E escrever o nome da nossa taverna, né? Essa aqui vai ser a Wood Wood Medieval É isso O Eris deu essa... essa dica aí, tá? Ele deixou a dica nos comentários do primeiro episódio Por isso que eu falo, galera Se você conhece desse jogo Por favor, deixe dicas pra mim, tá? Porque eu realmente não conheço Eu vou usar meus três pontos pra evoluir alguma coisa aqui, galera Tava dando uma olhada Isso aqui... é... não, não custo Isso aqui, ó É... aumentar a quantidade de dinheiro que as pessoas estão... é... Estão aptas a pagar por comida e bebida Isso aqui me parece muito bom Vamos habilitar ele right away, tá? Agora eu posso escolher entre grapes ou entre tomates, tá? Eu sinceramente... não sei qual seria melhor Eu acho que eu vou com uva Porque vai que em algum momento nós possamos fazer nossas próprias... nossos próprios vinhos, certo? Eu vou com uvas E vou habilitar Aqui, aqui eu poderia colocar... é... cabagens... cabagens é repolho, tá? Eu poderia colocar a melhor qualidade dos... dos trabalhadores vão começar a aparecer Trabalhadores de melhor qualidade Eu poderia pegar... isso aqui... os trabalhadores Vamos habilitar os trabalhadores Porque... o meu objetivo, galera, é chegar aqui, ó Brewery, tá vendo? Eu quero começar a produzir minha própria cerveja Também dica do Ares Ele falou que isso fica muito mais barato a cerveja Você começa a ganhar muito mais dinheiro servindo bebida, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que nós vamos começar a fazer Produzir nossa cidreira Produzir nossa... nosso álcool Nosso... é... enfim, álcool mesmo E... habilitar a nossa brewery pra produzir nossa própria cerveja É isso que nós vamos fazer, galera E aqui tem Mid Production também, ó E... bem aqui tem... tem... mel Então, eu posso habilitar mel e posso habilitar Mid Production Isso aqui também vai me ajudar, né? É só pegar Better Quality... whatever ali Agora eu tenho que descobrir o que os trabalhadores gostam de comer Pra adicionar no menu Vamos dar uma olhada aqui, galera Ah... bife... é de nobre... isso aqui, isso aqui Eu gosto de Garlic Bread, ok? Garlic Bread, eu preciso de Garlic e de Bread Eu já tenho isso, eu preciso de fazer isso no forno, perfeito Ah... Ele gosta de cerveja, né? Isso aqui são as pessoas comuns E of Table Wine É... nenhuma das receitas que eu tenho, ele só gosta de Garlic Bread, né? Nenhuma das bebidas das receitas que eu tenho, ele gosta de fazer Então, vamos colocar aqui alguns Garlic Breads pra serem feitos Ah... aqui, Garlic Bread Vamos preparar uns... 5 aqui, deixar eles preparados Ah... e eu vou colocar ele no menu aqui Vamos colocar... adicionar ele no menu Adicionar Garlic Bread no... menu Pronto Ah... Confirmar E aqui, eu quero... E aqui, eu quero... Cadê o preço? Esse preço, perfeito Difícil de usar isso Ok... Ah... por algum motivo... Como requer isso aqui? Isso aqui tá pronto Tá aqui, ó Ah, eu não tenho lenha Ah... Hum... Hum... É... sem lenha fica difícil, né? Eu tenho madeira, mas eu não tenho lenha Ok, galera Vamos pedir lenha agora De alguém Ei, você Vamos comprar coisas de você Provavelmente eu vou precisar de mais salsas Traz pra mim um pouquinho Ah... eu acho que... Salsas... O que mais? Não muda Eu preciso de lenha Eu preciso de lenha Eu acho que você não vende lenha Vamos ver aqui embaixo E aí você Você vende lenha? Uh... Vênus, som, etc, etc, etc Firewood Traz firewood pra mim Isso Pode trazer ovos também Ovos aqui tão baratos? Não, tão caros E aí? Ah... Cereal por enquanto não Carrots Bread Bread aqui tá barato? Tá Então traz bread também Mais um pouco Porque bread, né? Estamos gastando bastante Ah... Tem que aproveitar o resto dos vagões, né? Aproveitar o resto dos vagões Traz mais uma cerveja Cerveja tá barato? Tá Perfeito Ah... Vinho, talvez? Vinho tá barato? Não, vinho tá caro Vinho de fruta Tá caro Pum, 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 pum Salsage aqui tá caro Mas eu vou comprar Onde vai precisar Mais bread Pronto, é isso Só isso tá bom Busca lá Busca lá É isso Vamos deixar rodando aqui, galera Deixar as coisas acontecendo Vamos servir esses caras Precisando de grana Ah... Eu acho que eu já tenho Algumas coisas preparadas Aqui, ó Por tank Tem duas... Duas poções Da minha... Da minha sopa, né? Elas tão pegando os negocinho Vão cozinhar, certo? Ah, então eu tenho... Eu tenho... Não, firewood deve ser Só pra lareira Pelo menos... Pelo menos deveria ser, certo? Eu não sei Eu sinceramente não sei Se aqui Eu queria ver Eu queria saber Se tem como eu olhar O que isso aqui precisa Pra... Enfim, whatever Eu posso produzir porridge Ou bread soap Ah... Eu evolui de novo? Yeah Vamos clamar esses quentão aqui Que tá fazendo falta Não, não evolui não Preciso de mais fome Ah, galera Eu vi em algum lugar Um jeito de setar o nome Do meu personagem Eu juro que eu vi Era aqui? Era aqui Ok Ok Eu sou o Aka O Aka é o winkeeper daqui Thank you Tô falando, galera Mais de umas 15 ou 16 horas Nisso aqui Eu vou começar a dominar o negócio É, de fato A pessoa tá cozinhando Eu não preciso de madeira não Eu já tenho outro Ok As pessoas chegaram aqui fora Eu contratei as pessoas Né? Nós precisávamos Vamos mandar essas coisas serem removidas Principalmente desse lado aqui Eventualmente nós vamos ter que evoluir aquele lado Isso aqui também já tá sendo retirado Isso é maravilhoso O que que tá rolando aqui Não sei se é no topo Põe o flag Era isso, né? Ok Os preços estão altos Tá vendo? A espera tá muito Os preços estão altos Os caras tão reclamando Os preços da espera De tudo Demitam um Um empregado? Não quero demitir ninguém Como que eu demito? Eu acho que esse cara aqui Eu não consigo demitir Jorath Como que eu te demitiria? Como que eu te demitiria? Não tenho a mínima ideia Como eu demitiria empregados Eu não sei, galera Tem a mínima ideia O que é isso? Deixa eu ver se apareceu mais alguém Opa, apareceu, hein? Você é Laufo Legal, Laufo é interessante E você é perfeccionista E Speedy Ok Vou tratar os dois Obrigado Ah, que bom Gunker Pera Eu fiz caquinha, né? Ah, eu fiz caquinha Com certeza Não Não fiz caquinha, não Basic Escape Mover dez Objetos Aos redores Mais quinhentos de gold Me dá isso aí Vou precisar O negócio é muito bugado Ah, acho que eu ganhei mais um de fama Ah, eu quero mais um de fama Qual o problema? Tem muita gente na taverna Preciso de pessoas atendendo God, é um caos Ah, ah, ah Vamos ver 25 objetos dos arredores Ok Eventualmente nós vamos fazer isso Espera Deixa eu mandar remover essas coisas aqui agora Vou me limpando aqui Aproveitando esses Essas coisas Isso também tem que ser removido Tem que ser carregado Tem que ser carregado E é isso Esses caras trabalhando aí ao redor Ah, nós estamos lucrando? Espero que sim, né? As pessoas não estão exatamente satisfeitas aqui Os preços estão altos Ok Acho que nós vamos ter que mexer um pouquinho no preço, galera Realmente a gente vai ter que mexer um pouquinho no preço O que que evoluiu? Que eu não entendi Alguma coisa minha evoluiu Não tenho a mínima ideia do que Ok Involuído com sucesso Aparentemente as coisas aqui não estão tão terríveis Pessoas estão esperando muito Oh God Caos Eu preciso de Pessoas servindo Perfeito De você Glooming Slipper E tudo de ruim Tá pra parecer Melhores ali Qual que é? Recompensa? Não entendi Não A reputação está mudando Opa Minha reputação subiu Certo? Certo? Yeah Vamos Vamos fazer nossa cerveja, galera Deixa eu começar a fazer nossa cerveja Não tenho a mínima ideia como Mas nós vamos começar Será que eu tenho que fazer um lugar pra isso? Staff room Private room Grass room Empty room Menhouse Storage Kitchen Acho que não, né? Não preciso de nada daquilo ali Acho que não preciso de nada daquilo ali Acho que vai ser por aqui, então Talvez aqui? Você Brewery Milão Hum É disso que nós estamos falando Tem que ser dentro? Provavelmente isso aqui tem que ser fora, né? Não faria sentido Eu não tenho mais terra pra esse lado aqui Por isso que eu não consigo construir desse lado Hum O gato Não consigo colocar isso aqui Não consigo colocar aqui fora Sério, eu preciso de mais territórios aqui Eu vou colocar aqui fora E eu vou colocar uma porta Por enquanto Por enquanto Por enquanto Estão usando Essa porta Não de cá Mas de cá Pra gente ter acesso a Brewery mais fácil, tá? Então nessa Brewery aqui Eu quero Não fazer Storage Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero fazer Eu quero fazer Brewery Eu quero fazer Lager Mas o que eu preciso pra fazer isso? Nada? Só clicar ali? Mas alguém evoluiu Sério? O que? É minha fama mesmo Como que eu faço Brewery? Oh Deus Alguém por favor Que saiba Deixa aí nos comentários Porque eu estou mais perdido Que se a gente notei aqui Source of the All Great in the World And some of the Algumas coisas que são ruins Em teoria Eu deveria usar alguma coisa Pra fazer Brewery Certo? Não Ele veio cá colocar Pra pegar a madeira Eu quase achei Que ele estava fazendo Brewery Quase achei Que ele estava fazendo cerveja Seu empreendedor está se avançando Bom Fiquei ali várias vezes Eu espero que alguma coisa aconteça Vamos pegar a nossa Fua Sua reputação está mudando Perfeito Vamos Ah galera Uma coisa que eu tinha Que eu tinha visto aqui Aqui são os itens que nós temos Dá pra eu colocar eles Pra mostrar ali embaixo Olha só Pão Que é uma das coisas que nós usamos bastante Você A salsa Também é uma das coisas que nós usamos bastante Garlic Tá acabando Também é uma das coisas que nós usamos Legger Definitivamente eu quero ver E vinho também eu quero ver Tá Basicamente isso Mugs Uau Nós acabamos nossos mugs Eu acho que acabamos nossos mugs Galera Nós vamos comprar mugs Mugs Preciso de mugs Não milk Quero mugs Comprar mugs aqui E garlic E garlic Por favor Se não tiver muito caro Uau Tá caro pra um caramba Aquilo né Vamos no outro lugar Também tá caro Por que que tá tão caro Por que é tão caro Essas coisas Que diabos Que diabos Eu posso aprender aqui Sou feito de cabra Não Deixa eu chamar esse bardo aqui Pra gente aumentar a influência nesse lugar Que eu quero começar a comprar nesse lugar Ah não Só preciso de gambling e de cerveja Eu não tenho gambling Não tenho gambling Talvez daqui Cerveja de gambling Bom Cerveja eu tenho Gambling não Ele custa R$660 Uau Precisa muita grana Se me custaria R$220 Vem Cheguei Vamos ver Vamos testar isso Vamos testar essa mecânica Galera Eu preciso de Eu preciso de alho Esse alho aqui É o alho mais caro do universo R$233 E aqui É R$323 Uau Tá bom Eu preciso de mugs Definitivamente a gente precisa de mugs Assim que eu achei ela de novo Isso aqui tá abaixo do preço Vou comprar umas 30 mugs aqui Vou comprar uma de alho Porque eu não posso ficar sem Basicamente isso Vou aproveitar e comprar salsas Tá acabando Certo? E vinho também tá acabando Vou trazer vinho E o que mais? Minha cerveja também tá acabando Aqui a cerveja tá cara Pedi isso de cá E aqui Quanto que tem de cerveja aqui? R$59 Bem mais barato Pedi de cá Perfeito Uau Ficamos sem dinheiro Ficamos praticamente Sem dinheiro Galera tá fumando ali E tal Vamos ver se nossos mugs Vão chegar Agora uma das coisas Que eu adoraria Era saber como isso aqui funciona Em teoria Já era pra ele Tá fazendo brewing Mas ele não está Provavelmente eu preciso de uma receita Talvez Talvez eu preciso de receita E eu confesso Que eu não me lembro De olhar no mapa Onde fica a receita De brewing De cerveja Não sei De outras receitas Mas não de cerveja Aparentemente eu não preciso de receita Certo Aparentemente em teoria Eu não precisaria de receita Opa Vemos famas Mais fama Minha reputação está crescendo Minha reputação está crescendo Eu tenho mais 3 pontos Uau Eu preciso de mais workers Eu preciso de mais espaço Isso aqui dá um workers Certo Isso aqui os workers Vão começar a aparecer Aqui As construções Custa mais barato Cara Eu acho que eu vou habilitar Isso aqui E tentar habilitar mid É isso Vou habilitar isso aqui Vou habilitar isso aqui Vou habilitar isso aqui Depois bardos Para melhorar a qualidade Da nossa Coisa Ok Ah Eu preciso de grana Se eu quiser fazer qualquer coisa Eu preciso de dinheiro agora Porque eu quero Quero isso Vou precisar Colocar um desses Tá Depois eu coloco até aqui 1 2 3 4 Dá para colocar 4 Olha que é isso Ué Qual a diferença Ah Você está propenso a pegar fogo Você não Gotcha Você na verdade É bem mais safe Melhor qualidade Mais rápido Você é 1 de velocidade Você é 2 de velocidade Ah Nós vamos usar você mesmo E além de você Eu vou precisar de algumas birraias Que são 300 As birraias Eu vou colocar aqui atrás É isso Preciso de grana Preciso de dinheiro Preciso cumprir algumas missões O que que está falando aqui? Tá bom? A gente já habilitou isso Step by step Seria interessante pegar dinheiro aqui Ganhar dinheiro As coisas que nós pedimos Chegou Perfeito Agora a gente tem bastante vinho Tem bastante cerveja Tem alho Tem ovo Ah Eu coloquei ovo ali Mas é porque eu pretendia Colocar no menu também O famoso Fried eggs Ah Eu preciso de De gordura Tá Depois nós vamos achar então Se não me engano também Tem pão com ovo Também Que você consegue servir E pão com ovo Quem não gosta de pão com ovo Você não gosta de pão com ovo Vai falar isso pra mim Pra mim Você não gosta de pão com ovo Pão com ovo Eu adoro Sério Sem zoeira nenhuma Eu adoro pão com ovo Vai fazer mida Não quero leger Cara Eu não tenho a mínima ideia Eu vou tentar descobrir Entre esse episódio E o próximo episódio Galera Eu vou encerrar esse episódio Foi um episódio meio caótico Mas o importante Nós sabermos aqui É que nossa fama já é 7 Temos 7 de famas Temos vários convidados Várias pessoas Entrando na taverna Provavelmente se eu colocasse mais mesas Nós iríamos atender até mais pessoas Mas eu não pretendo colocar mais mesas Por enquanto Porque essa quantidade de pessoas Nós já não estamos conseguindo atender Imagina se nós colocarmos mais mesas O negócio seria uma loucura O que é você? Caótico Speedy E workaholic Ok Natalia me parece uma boa pessoa Take my order Ok Nós estamos ficando meio impacientes Perfeito Galera Basicamente nós temos que ganhar dinheiro agora Começar a produzir nosso próprio Nossa própria bebida Inclusive Uma das coisas que nós vamos olhar aqui Right away Se eu fosse servir Eu não tenho mug of mid Aqui Eu queria saber O que que mid serve bem Realmente queria saber Mas ok Whatever Galera Vou encerrar Se você tem comentários Se você tem dicas Se você tem sugestões Deixa aí nos comentários Vai ser um prazer Dar uma olhada O meu cara limpando Porque é igual eu falei Eu estou aprendendo esse jogo O jogo é muito legal Muito legal mesmo Eu pensei que ele ia ser mais slow pace Eu pensei que nós iríamos ganhar dinheiro Mais devagar Enfim É isso Aquele abraço do Aka Até mais Tchau